Here we are, começando a temporada de snowboard de 2017. As crianças fazem Ski Club através da escola, aliás, todas as escolas têm programas em várias estações de ski que tem aqui em Buffalo, e eles têm aula todo sábado durante janeiro e fevereiro. O que é que você quer fazer? O que é que aconteceu? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? A língua? Você tem neve nas suas surpresas nele? O que é que você tem? Ah! Agora é a choradeira, a gente não quer ir embora, a gente não quer isso, quer ficar. Só mais um pouquinho, você vai ali. Chegamos a mais um dia de snowboard. Hoje está nevando bastante. E o que eu já congelo, você pode chegar aqui. Pronto, Nicola? Mais ou menos seis agora. Vamos ver a triste. E o que eu já congelo, você pode ir embora, você pode ir embora, você pode ir embora. E o que eu já congelo, você pode ir embora, você pode ir embora, você pode ir embora. E o que eu já congelo, você pode ir embora, você pode ir embora, você pode ir embora, você pode ir embora, você pode ir embora. E o que eu já congelo, você pode ir embora. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A gente está tendo que os próximos desvalam aqui Mas se a galera desce em uma velocidade Daqui a pouco as provas vão começar Camryn and Eric, nice job Join us on the subject Alright, so you have to join us on the subject To find out who the U14 Queen of the Hill is And here I'm going to finish Alright, back Vocês agora vieram treinar o que eles chamam de boxe Que tem essas rampinhas So, go! And here I go Wow Yeah 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.